Que paulada! Ex-general da OTAN sobre a guerra na Ucrânia. Agora, os Estados Unidos passaram a bola para os europeus. Dele! Falou uma coisa bem sensata que depois desse cimeira da OTAN nos Estados Unidos agora os europeus tem mais. Como é que a gente diz? Mais preocupação, eu diria. Mas acredito que muitos europeus ainda não entenderam. No futuro, as entregas de armas e o treino dos militares ucranianos serão coordenados a partir da Alemanha. Essa é uma das decisões da cimeira da OTAN, o antigo general da OTAN, Harald Kuiat, diz que a responsabilidade será transferida para os europeus. Os europeus querem, né? Os europeus ensinam, mas a Alemanha quer toda a vida a gente escuta os militares alemães dizendo nós estamos prontos para o que for preciso. Grande parte dos políticos diz que nós temos que nos preparar para a guerra. e assim adiante, tá? E agora, então, foi nessa cimeira da OTAN que os Estados Unidos passaram a bolinha para a Europa. É. E nós temos agora mais um pepino para resolver. No futuro, a OTAN quer comandar o seu apoio à Urânia a partir de Visban. Isso é muito importante, diz o general Harald Kuiat, antigo inspetor-geral do exército alemão e antigo presidente do comitê militar da OTAN. Ele deve estar sabendo o que ele está falando. No entanto, sublinha que se trata apenas de uma transferência de responsabilidade para os europeus. de certa forma, é também um passo em direção à europeia-zização. Tá? Europeia-zização. Mais ou menos assim. Até agora, os Estados Unidos assumiram a liderança na coordenação do fornecimento de armas e das atividades de formação. No final de 2022, criaram uma unidade no Quartel General Europeu das Forças Amadas dos Estados Unidos em Vispa. O novo centro de coordenação da OTAN também está sob o comando do general norte-americano Christopher Cavoli, diz o cuidad. A esse respeito, as redeias permanecem nas mãos dos americanos, mas a responsabilidade passa para os europeus. ainda mais importante para a Ucrânia do que o novo centro de coordenação são as medidas que foram decididas na cimeira da OTAN em Voxen. Nomeadamente, o apoio continuo da Ucrânia, por exemplo, com a aeronave F-16. Mas, acima de tudo, essa vontade de fornecer mais sistemas de defesa aérea, porque esse é um enorme problema para a Ucrânia. Globalmente, o ponto de vista da Ucrânia, o resultado da cimeira, só pode ser avaliado como misto. No ano passado, o país exigiu que fosse feito um convite concreto à OTAN, o que, claro, também era esperado esse ano. Até agora, porém, não está claro se todos os Estados-membros concordariam em aderir. Do ponto de vista da Ucrânia, isso deve ser muito insatisfatório. E, na verdade, deveríamos ser abertos e honestos com a Ucrânia e dizer-lhe que não pode tornar-se membro da OTAN num futuro próximo. Ele fala umas verdades ali. porque se a Ucrânia ficasse membro da OTAN, a Rússia tinha que agir com mais rapidez e com mais força antes deles se tornarem membros. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vendo, eu acredito, ameaças de ambos os lados. Forte é boa, gente, mano coração, não esquece de passar também no nosso Instagram. caiu o alemão um. Até mais, gente. Forte é passo. Até mais.